A CIDADE NO BRASIL Sem problemas, eu sou um mestre da descrição Ah, meu garoto, eu agradeço Eu nem estudei pra isso, acredite se quiser Olha os quadris Olha o rebolado O que você está fazendo? Esse disfarce é sensacional Gostou? Tente estalar mais e trancar menos Muitos veículos militares por aqui Acho que vou pegar um emprestado Pronto? Quer que eu vá junto? Não seria frigo e companhia sem Mário Frigo? É, roubar um veículo militar Alguma coisa blindada, talvez Mas não um avião ou helicóptero Porque eu ainda estou meio enjoado Do saculejo, entendeu? Aí, ó, sem tanques Eu sou meio claustrofóbico Beleza Ele vai Beleza Traga um veículo militar até o Mário Ferrou, cara Começar a roubar veículo militar Que o tirotei vai começar Eu vou ter que liberar essa cidade aqui Será que se eu liberar a cidade Ele vai morrer ali? Vamos lá Vamos ter que meter tiro Não tem jeito Como é que eu vou matar ali Aqueles soldados Vou começar então Pelaqueles soldados ali Quem sabe Se eu matar eles Não fique A folha Já estou sendo Procurado aqui Vou pegar um veículo Já liberei ali o veículo Já estou com a polícia Atrás de mim Ih, rapaz O Mário está tomando tiro ali Beleza Bom, consegui o veículo Vamos lá Depois a gente libera Essa cidade aqui Maravilha Bora Mário Bora Mário Bora 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 Mário Entra aí Nossa Que tanto tiro é esse Vamos embora Vamos alcançar o desertor Mete e tira aí Minha intenção de desertar Foi descoberta Um minuto para pegar ele Ainda bem que esse veículo Militar é mais fácil De dirigir Dizem que esse cara é valioso Não vamos deixar que morra Sabe por que ele está desertando Ninguém gosta de trabalhar Para o Dira Vela E Dima disse Que prometeu a ele Cinco dólares americanos Beleza Escapamos Milhões Foi o que eu disse Milhões Rapaz Estou tentando né É difícil Mete tiro aí Mário Mete tiro Mete tiro Mário Mete tiro Porque senão ferrou Vou ter que sair Vou ter que meter tiro Opa Opa A granada Cadê 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 Nossa O Mário matou Todo mundo Mandou bonito Cadê O cara está aqui Cinco metros Fica dele Ah o Mário E aí Mário Cadê Vamos lá Cadê Ah beleza Estava ali Sou o doutorzinho Antitikara Da corporação De Bavado De Dira Velo Tenho que alcançar A resistência armada A minha intenção É desertar Vocês são Minha segurança pessoal Segurança pessoal Eu sou Rico Rodrigues Este é Mário Frigo Bom dia Mário Pega o carro Zeno Sabe pilotar helicópteros Eu acho que consigo Assim vão ser dois alvos Para eles atirarem Alvos Eu já vi que já vem Alguma coisa pesada aqui Minha sócia Dima Me prometeu Que vocês iriam Facilitar minha fuga Para os Estados Unidos Eu solicito Moradia individual Ei Contra proposta Você não vai morrer Beleza Só que se eu ficar aqui Eu vou cair Eu podia entrar No veículo também Ficaria na metralhadora Ah não Eles gostam De me deixar Aqui Nossa Não era essa arma Que eu queria usar não Vamos lá Então doutor É um cientista O que você estuda? Ah Eu estudo Bavário Mas o general Só quer que seus cientistas Criem armas Ele me torturou E matou Alguns colegas Então Eu tenho que desertar Mata essa droga Mata piloto Tô dono Tá dando Eu vou morrer Aqui Cara Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Me dá uma carona Aí Por enquanto Beleza Sim Tô maluco Ali no carro Não tava dando certo Ferro 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 Foi mal Aí Cadê 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 Ah sim Ah caraca Tô dando mole Aqui Cara Eu tenho que ir lá Desativar Os Os Mísseis Beleza Olha lá Entra aí Tô dando mole Aqui Entra aí Hackei É isso aí Meu filho Antes que eu tomo É Ferro Calma aí Meu filho Tá difícil Aqui Tem bandido A doidada Aqui Caraca É difícil Eu tenho que trocar Essa arma Ferro Ferro Caraca Cadê Esse tanque Cadê Esse tanque Vou pegar Esse tanque Pra mim Agora sim Meu filho Agora você Não é Ferrado Beleza Vou aproveitar Que eu tô Com esse tanque Agora eu vou Usar ele Se eu sair Daqui Fiquei Preso Caraca Que besteira É essa Tô tentando Tô tentando Chegar aí Tô tentando Chegar aí Nossa Nossa Errou Não consigo acertar O carro dele Caraca É difícil Eu te falar Um negócio Caraca Para de andar Quero te Alcançar Aí Que isso Aê Errou Ferrou Ferrou Calma Nossa Cara É muito Me acertar Esses caras Mata Essas Pestes Ferrou 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 Os ati Ah Que isso Cara Se eu Entrasse No veículo Cara É tudo Mais fácil Eu Poderia Eu Não posso Ficar no chão No chão Sou alvo Fácil Pô Mas aqui É alto Demais Que isso Cara Pula Beleza Vamos Desativar Aqui Não dá Nem tempo De eu Desativar Olha só Quantos caras Vêm aqui Esses caras Tem colete Aqui Não tem condições Isso aqui Não Não tem condições Isso aqui Eu não acerto Os caras Lá Embaixo Deu o tanque Vou pegar o tanque De novo Nossa Cara Cai Bata Limpo Tô tomando É tira Doidado Aqui Calma Calma Ae Meu filho Calma Ae Filho Deixa eu Sair Do caminho Vai Vai Pronto Tem que Vou de tanque Agora Porque Porra Tá dando Não Nossa É muito ruim Controlar Isso aqui Cara Vou ficar Meio Atrás Que Eu Defendo Ele Melhor Ae Beleza Beleza Opa Tá bom Estão Explodindo Já O Mario Tá Indo Pro Velho Já Cara Esse Mario Também não Atira Cara Esse Mario Tem que Aprender Um pouco Comigo Cara Acabou Aqui Meu tanque Agora Ferrou 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 Vou ter que Lá Vou ter que Lá Vou perder Eles Tá bom Vou tentar Aqui Cadê Como é Que Eu boto Aqui Triângulo Vou Com a Metralhadora Maravilha Cadê Helicóptero Cadê Desce 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 Foi Caraca Cara Me enrolei Todo Nessa Aqui Prometeram coisas bem específicas Garantias de posses E terras Se quiser, podemos levar você de volta ao general de Iravelo Lima, sua arpia odiosa Você me enganou de novo Beleza Completamos a missão Foi complicado É muito difícil Acomparar esses carros Se a gente ficar em cima Acontece as explosões e a gente acaba caindo Então O tanque eu não conseguia Mas foi tranquilo Foi conseguimos Finalizar ali, morri uma vez Porque eu dei mole Não consegui pegar o primeiro tanque Mas tudo bem Então beleza, é isso aí Espero que vocês tenham gostado da missão E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí